E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui varrendo todas as missões aqui, as primárias, né? As primárias. Mas uma coisa que me deixa chateado é quando vê, ganha diamante, diamante só vai para um banco. Aqui. Mate alguém com o chapéu amarelo. Aqui, ó. Aqui tem tchum tchum. Olha, eu só pulso perto, hein? Olha, diamantes, tem 500, agora vai para 600. E eu só consigo recuperar se eu pagar, ó. This is your big bank. Ok. Eu acho um absurdo. Porque eu preciso desse diamante no momento. E... Tá complexo. Que nerd, gente. Smart. Tem uma pastinha. Aqui alguém está com pastinha. Dá uma checada. Tem toda a cara que é esse aí, mas... Né? Então alguém vai receber a pastinha, ó. Tem uma cara com a camisa amarela. Vai sair daí, não? Cadê? Ou talvez não era aquela pastinha. É um cara diferente, ó. Mais... Big bank. Né? Recuperar se eu pagar dinheiro. 15, 20 reais, uma coisa assim. Tem uma gangue. Né? Ok. 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 Olha lá This is your big bank Can you open the big bank now? Alternative You can keep collecting diamonds Se eu pagar 15,90 16, né? Aí eu recupero 8 Mas não quero Eu quero de fato Porque eu não tenho Nenhuma segurança Nesse jogo No sentido Eu fui lá no Quer? Não Não quero Eu quero ganhar meus Diamantes Porque o que aconteceu? E é por isso que eu tô querendo Tanto diamantes, né? Porque eu fui Vamos dizer Vamos ser legal, né? Porque eu tenho uma Uma playlist desse jogo E aquele negócio, né? Vamos ser esquerdopatinha Gente, eu fui Assim Prejudicado Tá? Por aqui, ó O PVP Arena O último botão à direita ali Na primeira coluna Eu só consigo Se eu conseguir 38 mil Diamantes Se eu conseguir Se eu conseguir É 38 mil Eu vou ganhar 265 Ah, paga? Não Sabe por quê? Porque A regra do negócio aqui Arena Challenge Ó Top 6 O que aconteceu? Nesse nível 43 Da última vez que eu tentei Eu fiquei no top 6 Só que Simplesmente não fiquei Dentro Como vocês viram Eu tenho que pagar 38 mil diamantes Eu vou ganhar Jogando Eu não vou Venha pagando Porque primeiro que Eu já perdi a Segurança, né? Não tenho A segurança de que Se eu ficar no top 6 Vai Eu vou avançar Se eu for o sétimo Oitavo Não vou avançar Então Aquela coisa Complexa, né? Mas é Esse Pig Bank Aí Não vou pagar 16 reais Pra ter 800 amantes Né? Vou gastar em coisa Mais útil Que eu tenho Segurança Né? E tem esse problema Aí do Arena Challenge E que também Tá me dando Problema Porque eu tô Num Num clã Né? Num squad Vai Que nem esse aqui Eu não vou jogar Ó E aí Eu não consigo Jogar Jogar Né? Junto As batalhas De squad Ou de clã Você tem que Tá liberado Pra ter Pra jogar PvP Arena Certo? É complicado Perdeu Assim Credibilidade Segurança De eu investir Dinheiro Nesse Jogo Ah não Que se você perder A conexão Se tem algum problema No servidor Se qualquer coisa Que eu não Tenho controle Se eles Sei lá Esse cara É chato Pra caramba Eu tô fazendo Pergunta pra caramba Pro suporte Falar Não Esse cara aí Ficou em primeiro lugar Ele não vai Efetivamente Passar Pra próxima fase Então Vou conseguir Os meus diamantes Faltam só 32 33 mil Vai Vou demorar Algumas semanas Quem sabe Meses Mas eu vou Seguir Esse dinheiro Com trabalho Sem dinheiro Sem Investir Reais Neste jogo Meu Ah nossa Eu quero Tem problema Com o jogo Tá Não Eu vou continuar Jogando Acho legal Mas Credibilidade Caiu Quando você Perde credibilidade Gente É uma desgraça Tá bom É só isso Valeu Comentários Deixem seus comentários Aqui Valeu Valeu Muito obrigado Por assistir A mais uma produção Do conteúdo Animal .com.br Espero que seu Que esse vídeo Tenha sido útil Tenha resolvido Seu problema Tenha mostrado Um lugar bonito Ou todos os assuntos Que eu falo No meu canal Então aproveita Aqui ó Se inscreve Aqui Clicar no botãozinho Se inscreva Pra se inscrever No canal Você pode vir aqui Clicar aqui No nomezinho E verificar Todos os nossos vídeos Perfeito Pode vir aqui Nas playlists Se você Que vai ter Uma playlist Sobre esse assunto Que você viu Nesse vídeo Então aqui ó Você pode Clicar e assistir Novos vídeos Se você gostou Do nosso conteúdo Dê um like Compartilhe Comente Clic Nós temos aqui Embaixo O nosso Pix Gorjeto Se realmente O nosso conteúdo Te ajudou Você pode Nos ajudar A continuar Ajudando Mais pessoas Temos o Clube de membros Então O clube de membros É se você quiser Ó Já tem Cento e cinquenta Vídeos Mais ou menos Antecipados Então aqui ó Você quer ter acesso Aos vídeos Antecipados Clica aqui no Seja membro E aí você vai poder Verificar quais são Os nossos planos Compartilhe com os amigos Que podem se interessar Por esse assunto Ficou alguma dúvida Suggestão Deixe aqui embaixo E nós temos Uma empresa De hospedagem De websites Se você tem um site Quer ter um site Ou tem algum Familiar Amigo Que está procurando Algum lugar Para desenvolver o site Ou hospedar Os sites que já existem Conteúdoanimal.com.br Esse aqui é o preço De dois mil e vinte e quatro Então Confere aqui Se teve alguma atualização É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Que a gente tem vídeo Todos os dias de manhã E à tarde Fora live Shorts E Vídeos Extras Tá ok? Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui